Eu não estou fazendo nada, não estou lá a girar, tá ruim demais, tá chato hein, tô indo embora hoje, não gostei não Não vem não viu, me arrependi de ter vindo aqui pra Minas Não vem não que aqui não presta, não presta não, olha o Rio, olha o Rio no fundo lá Não recomendo, não recomendo vir aqui, não trago ninguém aqui o ano que vem Tá vendo? Escuta nóis